o irmão saiu da cancela chorando, triste, mas Deus falou assim no coração do homem de Deus eu estou na tua vida, estou na tua fome, estou na tua situação, passo pelo que passa, pelo que você tem que passar e eu vou te exaltar, chegou dentro de casa, a esposa chorando, ele falou, amor, Deus preparou hoje uma comida para nós ela falou, o que Deus preparou, o irmão jogou em cima da mesa o urubu, a irmã falou, meu irmão, meu esposo o que foi que Deus preparou para nós, Deus preparou o urubu, ele falou, foi o que Deus preparou coloca a água aí no fogo, acende as lenhas e vamos depender esse urubu, a esposa dele falou assim eu posso até esquentar a água, eu posso até, aleluia, santo Deus, agora esquentar mas eu não vou mexer nesse urubu não, o santo Deus falou, esquenta a água nisso irmãos, a água foi esquentada, o urubu foi jogado dentro da panela, aquele urubu e o irmão começou pela comunhão a depenar o urubu e Deus falando, vai depenar nesse urubu que hoje eu mostro para o inferno e para você que eu estou na tua vida aleluia, a esposa dele no canto da parede chorando, as criancinhas olhando para ele quando o irmão pegou, aleluia, a faca, para poder cortar aquele urubu e o irmão dizia, glória a Deus, porque Deus é bom, Deus é bom e cheio de misericórdia quando o irmão cortou o gargalo do urubu, aleluia, dentro do gargalo do urubu tinha um grande diamante, o irmão começou a chorar, manifestar a promessa de Deus para poder encurtar o testemunho, não foi se achado naquele lugar homem que tivesse dinheiro para comprar aquele diamante que Deus preparou para o servo de Deus dentro da garganta de um urubu, aleluia, a tua condição às vezes não está onde o teu olho enxerga mas onde está na imprevisibilidade, aleluia, da tua prova, é onde Deus vai aparecer o irmão foi para a cidade, aleluia, vendeu aquele diamante, fez a papelada, registrou no nome dele o irmão ficou satisfeito porque Deus supriu toda a necessidade dele e depois de tudo isso, acoteando, lamassa, laia, o irmão ainda teve o prazer de se tornar dono de toda aquela fazenda, dono de todo aquele esboi, dono daquela casa dono do fogão, dono da plantação, dono, aleluia, dos trator então é assim que Deus faz na vida do homem, não faça Deus de pequeno não faça Deus do homem, não faça Deus do homem, não faça Deus do homem